E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje tem um vídeo que eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês que é vídeo de compras. Hoje vai ter compras da Shein, então bora que eu comprei muita coisa, menina. Um adendo antes, se vocês notarem alguma coisinha, um creminho aqui na minha mão, gente, é porque eu queimei a minha mão no forno. Esse é um creminho que ele deixa gelado, sabe? E quando você tem uma queimadura na sua mão, é uma queimadura horrorosa. Então eu gosto de usar isso pra poder dar uma refrescadinha no local. Meu primeiro item de hoje é uma jaqueta jeans. Olha que linda, gente. Essa jaqueta aqui, eu comprei ela de presente pro meu padrasto. Ela tava na promoção na Shein. E ela é muito linda, entendeu? Ela é imensa. Acho que eu comprei tamanho XL pra ele, mas eu vou colocar o preço aqui e o tamanho dela pra vocês. Ela é imensa. Aqui tem o preço na sua burrinha. Ela é 2XL, gente, o tamanho dela. Olha, 2XLs que é tipo duas vezes G. Eu acho que é isso, né? É extra, extra large. Ela é grande. Mas ela fica bem em mim, assim. Tipo uma... Ela fica ótima, né? O trem tá aqui, ó. O negócio dela tá aqui, ó. Nossa, gente, tá excelente, tá maravilhoso? Fica lindo em mim. Ela é assim, sabe? Ela tem bolsinhos. Esse bolsinho aqui é falso. Mas ela tem um bolsinho aqui também, olha. Bem boneca. Depois eu vou mostrar direitinho, mas eu vou mostrar os detalhes. Ela vem aqui com o botãozinho escrito sim. Tá escrito sim, tá escrito sim no botãozinho. E ela é bem bonitinha, tá, gente? Gostei da compra. Ela não é quente, quente, quente. Então, pra pessoa que não é frienta, uma ótima aquisição pelo preço, minha filha. Eu amei mais ainda. Mais um item aleatório que eu comprei foi essa capinha aqui de celular pro meu telefone. Ela é muito fofinha. Ela é rosa. Eu vou colocar aqui o preço e o valor dela pra vocês. Aí ela vem aqui, ó, com essa abertura Zip Loss. Todos, a maioria dos trens da China, da China, vem assim. E aí aqui vem uma proteção, olha, pra ela. Olha que bonitinha, gente. É um prástico, tá? É um prástico, mas é bonitinha, olha. Eu gostei bastante. Aí ela vem aqui também com aquele negócio pra você pôr o seu dedinho. E fica mais fácil, olha. Tá vendo? Ele vem, ó. E aí fica assim. E aqui tá a capinha. Aí depois eu vou colocar aqui, ó. Bem na parte da câmera mesmo. Vou colar de uma vez. Vamos aproveitar pra colar? Vamos aproveitar. Eu vou vir aqui, ó. Vou tirar. É assim mesmo que foi a menina. Eu tô enganada. Aí eu vou vir aqui e vou descolar. Eu tava bem agressiva tirando até a parte que gruda. Tá errado, querida. Tá errado. Aí eu vou vir aqui. Com toda a delicadeza do mundo. Que eu sou super delicada, gente. Entendeu? Quem disse que eu não sou? E vou colar aqui. Colou. Aí você vem, ó. Pra dentro. Aí ficou bem melhor agora. Pra dentro. Ou pra fora. Ou pra fora. Ela não é aquela capinha que vai proteger o seu telefone contra pedras, contra quedas horrorosas. Mas é uma capinha bonita, visualmente. Mas ela não é aquela capinha anti-impacto. Mas aqui, ó, nas bordinhas é mais durinho. Sabe? Mas não é aquela anti-impacto. Tem umas anti-impacto que até aqui em cima é mais gordinho pra ajudar a proteger o telefone. Essa aqui não, gente. Essa daqui ela vai pro visual mesmo. Não é aquela coisa mais rebuscada, não. Mas é muito bonitinha, olha. E ela é super, super molinha, olha. Saindo da capinha agora, gente. Um item que eu tava doida pra comprar. E tipo assim, todo mundo tá usando isso agora, minha filha. Que é pedra na cara. Tem vídeo já no canal. A minha é o primeiro maqui fala pra vocês. Eu vou deixar aqui nos cards. E eu comprei essas pedras maravilhosas pra maquiar, gente. Porque agora eu sou a garota da pedraria. Adoro uma pedra. Ah, eu amo. Aí você vem aqui, ó. Vem a caixinha. E eu gostei desse kit. Eu vou colocar o preço aqui pra vocês. Eu gostei desse kit. Que são várias cores diferentes. Então você consegue ter vários looks. Estava mostrando o lado contrário pra vocês. Mas é assim. É isso aí. Aí vem aqui bonitinho. Um, dois, três. Bonitinho, olha. É isso mesmo. Aí aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí aqui continua bonitinho até o doze. E aí são várias cores. Desde o azul. Aqui tem verde. Aqui tem um laranja. Bem bonito. As pedras são belíssimas. Olha a cor delas. Olha que lindo. Olha essa rosa, gente. Vou fazer um look belíssimo com a rosa. Só que não vem tantas, tá? Você vê que tem uma variedade grande de cores. Mas não vem inúmeras, não. Olha. Mas é muita variedade. Olha essa daqui. Que cor mais linda. Olha que coisa mais bonita, gente. Amei a pedrinha. Vou ter muito vídeo de look com isso aqui. Amei, amei, amei. Ainda nas maquiagens, eu também comprei, gente. Um gloss da Shein. Esse é um Take a Hint. É um lip tint, gente. Comprei o lip tint da Shein. Eu não vou experimentar ele nesse vídeo. Por quê? Eu vou colocar o preço aqui pra vocês. Porque eu quero gravar vídeo. Eu quero gravar vídeo. Então eu não vou experimentar ele aqui. Eu vou experimentar no vídeo. Porque você vai ter que se inscrever nesse canal pra ver como que ele vai ficar na boca. Mas eu vou mostrar ele aqui pra você. Deixa eu ver aqui. Gente, eu adoro abrir esses trens. Só que eu não sou uma pessoa. Como eu posso dizer? Uma pessoa... É fina. Entendeu? Eu acho que eu sou um pouco agressiva. Então eu estou tentando abrir aqui educadamente. Mas a minha vontade é fazer assim, ó. Rasgar tudo. Enfim, vem nessa caixinha aqui bem bonita. E aqui é meio holográfico assim, sabe? Tem uma... Tem uma textura aqui, menina. Tem uma textura. Aí aqui é o lip tint, hein? O lip tint é da Shein. E é tudo dourado. Gostei que é dourado, olha. Tem todo um trabalho aqui, meninas. Vamos abrir pra ver? Love... Tá escrito o quê? Love on top. Então vamos abrir. Vamos abrir... Pra ver como que é. Ah, que lindo! Meu Deus! Eu tô passada. Gente, é maravilhoso. Eu não vou passar na boca. Nossa, mas ele é... Nossa, ele é vermelhaço. Olha a cor. Nossa, é lindo. Gente, isso aqui é lindo. Olha. Chiquérrimo. Meu Deus. Tô louca pra gravar o vídeo. Já se inscreve que vai ter vídeo. Textura isso aqui. Olha que coisa linda. Nossa. Apaixonado. Acho que foi 20 e alguma coisa, gente. Olha que lindo. Nossa, a embalagem é maravilhosa. 10 de 10 a embalagem, gente. Não experimentei na boca ainda. Mas é bonito, viu? É bonito. Vamos pro Brasil, então. Ainda no segmento maquiagem que eu comprei, comprei uma paleta. Ai, gente, porque eu não tenho maturidade. E eu gostei dessa paleta aqui, que ela vem toda protegida. Maravilhosamente protegida. Aí ela vem em plástico. E aí dentro do plástico tem essa parte aqui, ó, de proteção pra sua paleta não vir toda estragada. Então olha aqui que bonitinho. Vem super protegida. Olha, protegidíssima. Vou colocar o preço aqui pra vocês. Olha que linda. Meu Deus. Maravilhosa. Eu sou uma pessoa. Eu não sou. Como eu posso dizer? Eu sou uma pessoa fina, entendeu? Então aqui, ó. Eu vou abrir ela pra vocês verem. Gente. Cuidado, Brenda, pra você não derramar isso. Sai, querida. Sai. E olha que lenda. Olha isso daqui, mamãe. Gente, ela é maravilhosa. Olha essas cores. Eu amo cores cintilantes, assim. E ela é muito bonita. Cada uma tem um unicórnio. Gente, essa é a minha paleta. Uma chama unicórnio. A outra chama you. Essa daqui eu não achei muita graça, não. Lily. Lavanda. Acho que é lavanda, né, querida? Tangerina. Escape. Pink me. E mandala. Gente, e essa aqui chama petal. Não tem assim. Gente, é muito lindo. Vou fazer swatch tudo no vídeo que eu vou gravar com essa paleta. E com esse grosinho aqui. Então não deixem de se inscrever no canal. Porque eu vou testar na minha cara os dois. Gente, maravilhoso. E pelo preço, é de plástico, né, gente? Mas, tipo assim, é belíssimo. Belíssimo. A gente já falou de jaqueta. A gente já falou de branlinhos pra nossa cara. A gente já mostrou capinha de telefone. Minha filha, agora chegou a hora dos acessórios. O primeiro acessório que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse acessório lindo que eu comprei. Que é uma polcheira. Uma pulseira. Olha aqui, ó. Vem no saquinho bonitinha. Gente, isso aqui é pra mãe de pet, tá? Pra mãe de peixes. Gente, ela é muito fofa. E quando eu vi no site, eu achei ela a coisa mais linda do mundo. Olha que coisa linda. Olha que bonitinho. Aí vem uma patinha. Deixa eu focar aqui pra vocês. Vem uma patinha. Vem um coração. E vem um outro coração aqui com um ossinho. Olha que coisa mais linda, gente. É muito fofo, né? Vamos ver. Foca, câmera. Foca. Foca, 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 foca pra mim. Olha que lindo, gente. Eu amei. Eu amei. Ai, gente, ela é linda. Nossa, gente. Pra que que eu preciso de uma vivara na minha vida se eu tenho uma pulseirinha da Xim? Olha que linda, gente. Amei. Belíssima. Ai, focou. Focou, meu Deus. Graças a Deus. Não pode ficar muito feliz. Deixa de focar rapidinho. Olha que lindo. Ai, ela é belíssima, gente. Amei. Olha. Eu não sirvo pra ser modelo de mão, né? Porque não tem a menor habilidade. Mas ela é muito linda. Olha. Maravilha. Vou ficar com ela até o final do vídeo. Achei bonita. É muito bonita, né? Espero que não fique preto em cinco dias que eu usar isso aqui. Mas pra dar um croze, minha filha. Eu amei muito. Então, vamos pro próximo. Esse brinco aqui lindo. Eu tô com medo dele ser pesado. Eu tô com medo dele ser pesado. Mas eu adoro fazer esse barulho. Olha. ASMR. O barulho de abrir uma coisinha é tão bom. Ai, caiu. O que caiu aqui? Não caiu nada. Gente, olha que lindo. Esse par de brincos. Pra você dar close à noite com eles. Olha que perfeição da natureza. Ele é lindo. Ele vem aqui atrás com uma tarraxinha mais gordinha. Porque provavelmente ele deve ser mais pesado. Então, vem com essa tarraxinha. Vamos colocar pra ver como que vai ficar na orelhinha dela, gente. Meravilhoso. Achei belíssimo. Ó, gente. Veio tortinho. Tá vendo aqui, ó? O trem de enganchar aqui, ó. Veio tortinho. Vocês vão ver o que vem da suína, né? Vem da suína. Mas é só fazer assim. Consertou. Consertou. Ai, eu vou vir aqui, ó. Ai, tem um gatinho meando. Meu Deus. Ficou crenguete. Um gatinho meando. Nossa. Um cabelo bonito aqui. Uma cara bonita. Olha. Vou até tirar esse colarzinho aqui de artesanato. Aqui, ó. O belo brinco. Aí, ó. Seu brinco. Triste. Dê pressão. Com brinco. Outra vida, né, gente? Belíssimo. O outro também veio torto, tá? Aqui, ó. O trenzinho aqui dele veio tortíssimo. Aí eu venho aqui, ó. Só tenho que tomar cuidado. Parece um pouquinho delicada, Brenda. Porque se eu quebrar isso aqui, já era. Pronto. Aí, eu consertei. Nossa, mas ele é belíssimo. Não tô achando muito pesado. Porque tá com... Com esse... Essa tarraxinha mais grossinha. Que ajuda... A orelha não cair. Essa tarraxinha aqui, ó. Gordinha. Ela ajuda quando tá usando um brinco muito pesado. Gente, mas é... Bonita demais. Imagina isso à noite. Que coisa bonita. Olha isso. Nossa. Vou até tirar aqui, meu. Olha. Gente, eu tô apaixonada. Olha. Sua cara aqui tá pura espinha, né, gente? Bebam água. Mas isso aqui... Eu tô completamente encantada com esta... Belezura. Olha. Tem espinha até aqui, gente. Vou ter que beber mais água. É porque no frio... Quem tem vontade de beber água no frio, gente? Ou se eu tenho? Porque eu não tenho. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Gente. Milhões. Milhões. Vocês acham que eu cansei de comprar brinco, minha irmã? Eu não canso nunca de comprar brinco. Olha que coisa linda. Eu tô tentando abrir. Abri. Comprei esse brinco de coração. Vou pôr o preço aqui pra vocês. Foi baratinho esse brinco. Olha. Eu achei que tava manchado. Mas não. É só uma sujeirinha. Ai, gente. Ele é lindo. E vem com duas tarraxas diferentes. Vem com aquela gordinha e vem com uma outra aqui, ó. Então dá pra você usar tanto a pequiriria quanto a gordinha se for a sua intenção. Olha a tarraxinha pequena. Se focar, eu vou amar. Olha a tarraxinha pequenininha. Não tá focando direito, mas é isso, gente. Assim a gente segue o bairro da vida. Gente, mas não foca nem a pau. Enfim. É a tarraxinha pequena e eu tenho a tarraxinha grande. Nossa, eu amei essa daqui que ela é gordíssima. Olha, essa daqui é a grande. E vem as duas. E aí você escolhe qual você quer usar, tá? Gente, ela é linda. Ela é de coração. É muito bonito, né, menina? É muito bonito. Vamos vir aqui. E vamos botar... Ai, que linda. Ela tá apaixonada. Ela não. Meu coração é de pedra. Eu achei esse par de brincos bem bonito. E ele é levinho, 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 levinho. Dá pra você ficar com isso aqui, ó. O desenho é inteiro. Olha. Ai, gente, eu amei. Olha. Ai, ela tá apaixonada. Amor no ar. Olha. Só se for amor próprio aí, com certeza. Olha que lindo. Gente, eu tô apaixonada. Lindo, tá? Lindo, baratinho. Olha. Você prende o cabelo aqui. Já deu o close dela. Belíssimo. E eu comprei mais acessórios. Próximo item acessório aqui, gente, é esse trem. Eu não sei o nome disso. Eu já comprei outros. Já tem outros vídeos aqui nesse canal. É só isso. Eu acho que é só isso. Eu não sei como que isso vai encaixar na minha orelha, que é gigante. Então, eu comprei isso. Eu não sei como que eu vou usar, quando eu vou usar, entendeu? Mas é essa peça aqui, ó, pra encaixar na orelha. Olha que bela. Que bonita. E é de borboleta, o formato de borboleta. Isso aqui à noite deve ficar uma gracinha, ó. Ele vem com pandora e caio aqui. Vou pôr. Eu já tentei colocar... Eu vou colocar os vídeos aqui que eu me ferrei comprando esse negócio de encaixar na orelha. Porque nunca dá certo. Olha o tamanho do negócio e o tamanho da minha orelha. Não vai encaixar nunca, gente. Só se for numa orelha infantil. Dá um truque. Gente, eu sei porque eu compro. Eu sei que vai dar errado. E eu compro mesmo assim. E não foi baratinho isso aqui não, amor. Gente, como que eu vou encaixar isso? Alguém sabe? Alguém sabe me informar como que eu encaixo esse negócio? Assim? Cabelo preso. Não, mas não vai encaixar, gente. Minha orelha é grandona. Aceita. Aceita. Aceita, China. Faz um estranho com a orelha grande. Com a orelha grande. Não dá. Não dá, cara. Eu tô chateada. Tô chateada. Eu achei que eu ia dar close com o cabelo preso com esse negócio. Não dá. Eu acho que eu teria que ter uma orelha infantil pra usar isso aqui. Não, não dá mesmo. Eu nunca mais compro, né? Porque toda vez eu vou lá e falo Ai, achei bonito. Era pra isso aqui. Tá aqui, pra vocês terem uma ideia. E aí ele ficasse aqui. Não é o lado certo, né, Bela? Enfim. Era pra ficar assim. Deu certo, gente. Deu super certo. Olha. Que lindo. Maravilhoso. Olha isso aqui. Meu Deus. Era pra estar aqui, ó. Que raiva. De novo. Era assim. Eu xingando, mas o trem, gente. Ele estica. Então se estica, vai caber. Depois de 30 horas, eu descobri que o negócio estica. Então vamos ver se vai dar certo. Acho que nem esticar, né, gente? Que raiva! Olha. Não encaixa. Só se eu... Olha. Olha. Agora deu, hein? Agora deu, hein, Brasil? Agora deu. Aí pensa no cabelo preso. Ficou bom? Olha, a orelha tá assim, ó. A orelha tá até vermelha. Misericórdia. Gente, isso aqui não deu certo. Eu tenho que aceitar que não deu certo, mas ia ficar lindo, olha. Só pra dar um croze, um croze. Olha como que ficou. Pra poder caber mais ou menos na minha orelha. Se tem que ser mais elástico... Ai, ele abre aqui também, hein. Gente, eu sou lerda. Será que fica assim mesmo? Aí a orelha fica aqui. Ai, tá caindo. Gente, eu não sei. Eu não sei. Se alguém souber usar esse negócio aqui... Coloque nos comentários, porque eu não sei. Ai, meu Deus. Ela não tem limites. Ela não tem limites. O que eu comprei, gente? E eu comprei pra mim... Um brinco. Mas não é qualquer brinco, minha filha. É um brinco. Gente, vem várias tarraxinhas. Adorei que vem várias tarraxinhas. Um brinco de pombo. Acredite se quiser. Comprei um brinco de pombo. É isso, Brasil. É isso. Pra que é um brinco da Tiffany? Pra que é um brinco... Sei lá... Uma pulseira da Cartier? Eu quero é um brinco de pombo. Eu amo. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Eu te amo. Olha. E eu já tenho vários brincos diferentes. Vou deixar nos cards os vídeos dos meus brincos diferentes. Olha aqui, gente. É o pombinha. É uma pombinha da pasta. Olha que linda. Vamos botar a pomba. Olha. Gente, esse aqui... Tá doendo. Tá queimado. Aqui, ó. Ai, eu amei, gente. Gente, a minha cara é levinho. Melhor compra. Melhor... Melhor compra da vida. Ai, minha orelha. Ai, minha orelha. Olha que coisa. Pra que que eu quero um brinco caro, minha filha de diamantes? Me dá um brinco de pombo que eu vou ficar... Não precisa me dar nada caro, gente. Me dá um brinco de pombo que eu fico feliz. Agradecida. Olha que cor bonita, gente. Olha isso aqui. Paramos com os brincos e agora eu vim com o anelzinho da Xim também, gente. O anelzinho de prática. Sabe esses anelzinhos que tá todo mundo usando? Comprei também, né, menina? Comprei. Veio dois. Ó, veio dois. Dois por um. Veio dois. Ah, gente. Esse é o anelzinho de pastinha. Quem disse que eu não vou usar isso aqui? Olha, gente. Tem o branco e tem o preto. Eu não tenho maturidade. Eu vou colocar aqui no meu dedinho. Pra quê, né, gente? Pra que eu usar um anel caro? Pra que eu gastar 3 mil no anel se eu posso usar um anel de patas? Eu amei, gente. Ele é lindo. E ele aqui, ó. Ele que você consegue dar uma... Uma aumentada no ângulo, mas não dá pra aumentar muito, não. Na verdade, não dá pra aumentar com nada, viu? Porque isso aqui vai quebrar se você ficar mexendo. Mas ele é tipo um plásticozinho também, ó. Bom que é prático. Prático. Não vai ficar preto. Gente, eu amei. Principalmente o preto. Olha. Eu gostei muito. Olha que lindo. E só dá pra usar nesse dedo aqui em mim, porque... Meus dedos são gordinhos. Aqui, olha como ele é gordinho aqui. Então, no rumo não entra nada, gente. É gordinho. Aí, não entra nada. Só entra aqui no mindinho. Mas eu amei. Olha o branquinho. Qual que vocês gostaram mais? O branco ou o preto? Coloca aqui nos comentários. Você quer brilhar, minha filha? Porque eu quero brilhar. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Brilha, brilha aí, estrelinha. Aqui, eu já brilhei. Olha isso aqui, gente. Eu já brilho sem nada. Imagina com isso aqui na minha orelha. Comprei, minha filha. Olha isso. Bling, 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 bling. Poder. Dinheiro. Uma joia dessa. De apenas 12 reais. Vou colocar os preços aqui pra você. Real que ela custou. Ela também vem com essa tarraxinha mais gordinha. Uma gordinha. Onde será que eu quero usar? Gente, é lindo pra você dar close à noite. Ai, eu amei muito. Olha, é puro estraço, minha filha. É puro poder dos estraços. Vamos pôr aqui. Ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Gente, eu estou... Eu estou abarronada. E esse amor é tão grande. Eu estou abarronada por você. Gente, cantora, né, gente? Cantora. Ela é cantora. Enfim. Gente. Olha isso. Oh my God. Oh my God. É muito bonito. Estou apaixonada. Travadíssima na beleza. Olha. Olha. Olha que lindo. Olha. Que beleza. Nossa. E ele não é pesado. Olha. Enfim. Amei demais. Agora nós vamos para o nosso último item. Mas antes de ir para o último item, gente. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreva. E já deixa o seu like maroto. E me diz aqui qual peça você mais gostou. Por favor, se inscreve. O meu último item é um colar. Eu não tenho vergonha na minha cara. Porque eu sei que isso aqui, gente, vai ficar preto. Em dois dias. Fica preto rapidinho tudo que eu coloco aqui. Não seja prata. Não seja ouro, minha filha. Fica preto em dois segundos. Então. Isso aqui eu vou usar com aquelas brusas. Gola assim, ó. Por cima da brusa. O problema disso aqui. Eu vou colocar o preço aqui para vocês. É que. Olha aqui como que vem. Todo embolado. Todo embolado. Olha. Todo embolado. Olha o trabalho que isso vai me dar. Eu já não tenho paciência. Eu quebro as coisas. Porque eu já não tenho paciência. Gente, eu estou muito perdida aqui. Eu estou muito perdida. Eu estou muito perdida aqui. Alguém me ajuda. Alguém me socorra. Agora eu consegui me entender aqui mais ou menos. Tá. Aqui. Espera aí. Aqui. Isso aqui não tinha que estar aqui. Isso aqui tinha que estar aqui. Não é, senhora? É sim, senhora. Aí primeiro vem essa camada. Depois vem essa. Depois vem essa. E depois eu procuro. Ah, senhora. Isso é de Deus. Prendeu. Só que eu vou usar com aquelas blusas que você usa assim. Entendeu? Porque se eu usar assim, em contato com a pele, em dois dias, minha filha, isso aqui vira história. Então, olha aqui, ó. Gente, é belíssimo. Vou mostrar para vocês. É belíssimo o colar. Olha. É lindo. Eu amei muito. Olha. Vem com essa parte. Vem com essa. Vem com as luinhas aqui. E a estrelinha. Essa coisinha aqui. E por último, uma grande lua aqui. Mas é belíssimo. Eu amei, olha. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha. Mostrei o decote, hein? Mostrei a tetinha. Eu botei a tetinha para ajudar. O decote dela. Olha o decote dela. Olha aqui que lindo. Olha para você usar com o decote. Trá, 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 trá. Olha que lindo. Belíssimo. Belíssimo, gente. Belíssimo. Belíssimo. Amei, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todos esses itens que eu mostrei para vocês. Foi feito com muito carinho. Então, não deixe de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu sou a Brenda Cansada e vou ficando por aqui. Um beijo da Buda e tchau. Vai lá no meu Instagram para ver a minha vida louca. Tchau. Tchau.